Então estamos aqui com o Eduardo Sterblitz, do Rio de Janeiro, Carioca da Gema E vamos mostrar um vídeo aqui que eu fiz pra ele com a Bruna, que é fã dele também Vamos lá, Eduardo, então a promoção era pra ver a reação, silêncio então, pra ver a reação sua A gente atrapalha, mas eu vou narrar pra você, ele que é o selinho do Urugu, viu? Boa, bonito para a grava, tem o Urugu, 26 anos de idade, eu tô desde pisando o urugu, pra fazer o que eu vou conseguir Vai? Vai? De novo, na Gávea? Fechou? Vamos juntos, aí ó, escuta isso, vai fazer o voo comigo na Gávea Fechou mesmo? Você é da Gávea? Você é da Gávea? Tava lá ontem, eu mandei o voo, ganho forte, o cara que falou de andar Vou levar o Edu, vou levar o Edu nas nuvens, hein? O que eu tô falando aqui? O vento tá forte, mas eu tô falando pra você, sucesso na sua carreira, humildade sempre Agora, essa pessoa paradigosa que você é aí, que faz